E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, estamos de volta, mais um jogo novo, Demolition Build 2018, vai ser lançado na Steam agora dia 21 de Fevereiro. Eu recebi uma chave antecipada para estar apresentando o jogo para vocês. Vamos nessa aí? Espero que vocês curtam, deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo, beleza? Vamos criar um profile aqui, o nome tem que ser Jean, né? E a aparência dele a gente vai escolher, mulher não, esse aqui está bom. Vamos lá, criar. Beleza, zero. Ele vai ter Multiplay também, isso é legal. A linguagem só tem, só tem inglês, coreano e português não tem. Então vamos, vamos no inglês mesmo, vai. Que ferva. A opção já está certa, vamos lá. Singleplay. Bom, para quem já é antigo do canal, eu já apresentei esse jogo Demolition Build 2016, tá? Nem o 2017, é 2017. E era bem bacana, agora deu para perceber que está melhor ainda, tá? Então vamos lá então. Esse é o Jean, famoso Jean. E olha o cara do nosso chefe, que feio, cara. Vai vendo. Ivan. Ele está falando que tem um cliente esperando. Bravo, louco. Vamos lá. Aceitar o contrato, você precisa, biriri, bororó. Quem entende o inglês, dá um pause aí e consegue ler, né? Vamos embora, vamos passar isso aqui, que eu sei que tem que trabalhar. Ó, não esquece de meter o dedão no like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal, tá? Como sempre, a moquinha aparecendo lá direito superior aí, ok? Eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta aí. Ele está falando ali que é o novo tutorial, aperta T. Ele está aqui que tem um contrato bom, para ver os trabalhos no menu, aperta ESC, para checar os contatos e aceitar, né? Então, beleza. O T é tipo um tutorial. Então, vamos aqui então, ó. F. É um antigo cassino, restaurante. Tá, precisa de uma redecoração. Você tem que remover algumas paredes. Tá, beleza. Vamos aceitar. Então, esse é o restaurante. Esse é o Jão, que não tem câmara em primeira pessoa, tá? É, em terceira pessoa, só em primeira pessoa. Então, beleza. Vamos lá. O que ele está pedindo ali? É, pegar... Tirar quatro cadeiras do local. Então, que dê as cadeiras? Eu acho que é isso aqui, né? Essa aqui. O começo do jogo parece ser chato, tá? Mas eu vou chegar até... Eu vou tentar chegar até uma parte que comece a ficar interessante. Queria outra cadeira? Aqui, ó. Ô, louco, Jão. Chave de... Ô, louco. Chave inglesa na mão para quê? Vai... Vai tirar os cassinos dali? Tira daqui, rapaz. Dei a porta aqui. Então, duas cadeiras. Pegar mais uma aqui. Ó, tem uma aqui na porta. Três cadeiras. E a galera não perdoa mesmo, né, cara? A galera pedia tanto a facecam. Eu coloquei a facecam. Aí, gente falando assim... Pô, nem imaginava que o Jão era desse jeito. Pô, não deveria ser chamado Jão. Deveria ser chamado Jesus. Olha os caras, mano. Vai vendo. Bom, beleza. Cadeira está certa. Remover a eletricidade. Eita. Eita. Beleza. Agora... Destruir 89 paredes. Então tá, vamos lá. Paredes essa aqui. Meta a marreta, Jão. 89 paredes. É muita paredes, hein? Eu vou que vou, mano. Tô nem aí, ó. Pouco forte o Jão, fi. E o Jão não cansa. 89? 46? Destrói, fi. 63? Beleza. Tem mais lá, ó. Eita. Aqui, ó. Tem uma chapa de cimento pra depois ser o tijolo. 82? 85? 89? Beleza. Deixa eu ver agora. É demolir a estátua de leão na parte de cima? Cadê? Deixa eu ver. Olha o leão lá, cara. Como é que faz pra ele subir? Vamos andar aqui. Ah, escada aqui, ó. Ó. Vai embora, leão. Tchau. Dá no focinho dele aqui, ó. Nossa. São 26 partes. Mais um aqui, ó. 23? 25? 26? Beleza. Ó. Aperta Enter pra terminar a missão. Beleza. Vamos descer da escada aqui. Ô, Jão. Cuidado aí, fi. Vamos chegar ali fora ali e dar um Enter. Vamos ver. Ok. Antes de começar, você precisa remover os muros. Tá, beleza. Tá, finalizar. Primeira missão. Show de bola. Ganhando 229 dólar. Ok. Cara, tem muito jogo pra vir agora em 2018. Fica ligado no canal, hein. Novo tutorial. Orcs. Vamos ver aqui. Use o trabalho, sense, apertando R para ver os objetos. Ok. Então, já sei. Dá um Enter. Vai, tio. Fala aí. Tá. Ok. Tem mais um trabalho. Eu tenho que abrir uma companhia. Ok. E... Ter máquinas para trabalho. Ok. Como ferramenta, né. Transferir o seu cash pra sua conta. Você pode marcar no GPS para vender. Ok. Perfeito. Certo. Vamos lá. Então, eu posso apertar o T. O R. O R é mais quando a gente estiver na construção, tá. Quando estiver na construção. O que é esse P aqui? Deixa eu ver. F. Ah, aqui é pegar picape. Vamos pegar picape aqui, então. Aí, ó. Pronto. Que táxi aqui que nada, rapaz. Vai de picape mesmo. Deixa eu desligar esse som aqui. Que já viu, né, meu filho? Vamos desligar aqui, ó. Tem a campo lá de dentro. Não é aquela grande coisa, né. Mas tá bacana, cara. Eu não vou apertar a T pra ficar lendo tutorial, não, filho. Aqui é o Jão, filho. Ô, louco, Jão. Tá barbeira, hein. Vamos tirar a campo lá de fora. Vamos abrir a nossa empresa. Aonde tá a nossa empresa? É aqui, ó. Chegamos. Desce. Vamos ver esse aqui. O que é esse aqui? Ah, aqui é pra comprar. Não quero. Já comprei, já, filho. Então, vou apertar T aqui. Comprar a propriedade, você precisa, para finalizar a série das missões do seu Profit. Beleza. Então, vamos aqui. Na plaquinha aqui. F. Você precisa... Começar a trabalhar na sua empresa, na sua empresa, Office, né. Comprar. Milzão. Dez mil. A gente tem 13. Então, dá. Beleza. Aceitar. Vamos lá. Aquele R, você tá vendo? Que ele falou. Quando eu aperto R, ele mostra onde eu tenho que demolir ou construir. Ó. Veio só? Apareceu as madeiras. Então, é pra gente quebrar essas madeiras aqui. Então, é pra já, filho. São 12 madeiras. Faltam duas, quatro. Cadê as madeiras? Ó, rapaz. Sobrou um pedacinho aqui ainda. Quebra aí, Jão. Aí. Vamos aqui. Agora tem lá em cima. A escada aqui, Jão. Tá cego? Jão tá cego, rapaz. Aqui. Beleza. Beleza. Agora ele tá falando que tem que demolir as ruínas. Não, Jão. Pra baixo. Isso. Aqui, ó. Que violência. Credo. 44. Aqui, ó. Uma só. Ah, parei os coripé. Ó, aqui, ó. 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 Delícia. Ô, louco. Mas falta mais? Aqui, ó. Tamanho isso aqui. Você quer? Dá um jeito já. Eita. Eita. Completo. Beleza. Vamos. Ô, louco. Mas não tá completo, não? Tá completo. Aqui, ó. Quebrei tudo. Ó. Não quebra. Beleza. Dá um enter. Vamos lá. Dá enter. Finalizar. Ok. Ok. Telefone tocando. Vamos atender. Ó. Beleza. Ok. Você precisa de uma máquina pesada para receber os contratos. Ok. Compre na loja ou no shopping. É. No seu mapa. Ok. Beleza. Clique na localização para ir mais rápido, né? Fast travel. Ok. Então, vamos comprar aqui. A gente precisa saber o que que é, né? Ok. 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 O ruim é achar este shopping. Eu acredito que seja essa opção que tá marcada. Que no caso seria a próxima missão, né? Que esse lugar que tá marcado no GPS aí deve ser o local onde a gente vai comprar a Bulldozer. Quer ver? É isso mesmo. A gente vai virar aqui. Pá. Aí ó. Chegamos. Ok. Vamos lá. Bulldozer, que dê você? Tá aqui. Comprar. Dois mil. Aceitar. Opa. A máquina, você precisa passar no exame. Tô louco, tio. Tem que fazer exame? Tá, beleza. Ok. Vamos fazer o exame, então, é. Vamos que vamos. Vamos. Eu preciso da licença? Ah, tá. Tem que vir aqui, ó. Você tem um tempo... Ok. Aceitar. Vamos lá. Agora sim. Caramba, rapaz. Vai que vai, fi. Destruindo tudo. A gente não pode estourar o muro e passar com o trator, né? Com a Bulldozer, que vai dando defeito. Tem que quebrar e afastar, ó. Tá vendo? Senão, se não, você acaba destruindo a máquina. Ok. Agora a gente tem que juntar a terra. Vamos lá. Aqui a gente move, ó. Beleza. Beleza. Vamos embora. 80. No caso, não é nem juntar, né? É espalhar a terra. 61. 80. Beleza. Enter. Ok. Tiramos a carteira. Garota, hein? Bom. Enter. Agora que começa o jogo de verdade, tá? Vai começar a aparecer os contatos no menu do trabalho. E cada vez que a gente finalizar, a gente vai ganhando dinheiro pra gente comprar os outros maquinários, né? E a gente pode ir investindo na nossa empresa. Agora que começa o jogo. Então, se a gente chegar aqui, ó. A gente já comprou isso aqui. A gente sabe que a gente pode vir aqui. Ela é nossa. Mas pra isso, a gente precisa saber se tem trabalho com ela, tá? Então, a gente vem aqui em trabalhos. Aí aparece aqui três trabalhos, tá vendo? Em cada trabalho que você seleciona, aparece o que você vai usar aqui embaixo, ó. Nesse trabalho, eu vou usar só a marreta. Aqui em vintage saloon, eu preciso da bulldozer e mais a marreta. E aqui nesse underground aqui, eu preciso da chave de grifo. Não. De cortar o metal. Eu não sei qual que é o nome disso aqui. E a bulldozer, tá? Então, agora que começa, eu posso contratar trabalhador. Olha que bacana, cara. E vai ter multiplay, tá? Aí vai ficar show de bola. O 2017 não tinha multiplay. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Sugestão é bem-vinda, né? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Eu acho que o Fast Travel deve ser igualzinho em 2017. Lá na empresa que a gente vai estar, aí a gente vai na plaquinha, vê os maquinários que a gente está e a gente traz ela pra... Não tem como a gente ir levando até lá. Bom, é isso aí. Se você está chegando agora no canal ou já faz parte do canal, dá uma olhadinha no menu playlist, onde tem muita gameplay bacana pra vocês assistirem. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e... Fui!